Hoje é 19 de julho de 2019, uma sexta-feira, agora são 16h40, estou circulando no município de São José das Palmeiras. Estou indo aí no local porque amanhã nós vamos fazer um simulado da Defesa Civil, da Rede Estadual de Emergência de Rádio Amadores do Paraná. Então vou fazer um documentário desse simulado, então nos acompanhe aí na sequência dos vídeos. Esse município de São José das Palmeiras, aqui no Paraná, fica entre os municípios de Toledo e Santa Helena. Santa Helena é banhada pelo lago da Itaipub Nacional e do outro lado é o Paraguai. Estamos muito próximos, muito próximos da fronteira do Paraguai. Eis uma amostra de onde nós estamos se enfiando aqui. O local realmente ermo, onde a tentativa de comunicação será dificultosa, justamente para tentar chegar ao mais realista possível do nosso simulado. Hoje é 20 de julho de 2019. Essa aqui é uma localidade chamada União Baixadão, uma área rural do município de São José das Palmeiras. E nessa localidade aqui nós vamos fazer o simulado previsto para a data de hoje, da Rede Estadual de Emergência de Rádio Amadores, da 4ª Corpedec, sediada em Cascavel. Então aqui eu tenho diversas antenas já instaladas, depois eu vou mostrar detalhadamente. Atrás já se pode ver uma antena direcional para a banda de 10 a 20 metros. Eu tenho instalada também aqui atrás, mal dá para ver, mas está lá em cima, uma morguém para 40 e 80 metros. E agora eu vou subir uma direcional para a banda de VHF e tentar sintonizar a repetidora da cidade de Medianeira, a Papaiank 5 Mark Eco Delta, PY5 Medi, e a partir dela eu vou tentar estabelecer um contato regional aqui, chegando na região de Cascavel, Toledo, através da repetidora de Medianeira, e tentar simular um tráfego de emergência. Essa é a ideia desse simulado por hoje. Esta é a antena direcional de VHF, 4 elementos. E eu baixei aqui então a antena que eu tenho instalada de 80 metros, aqui está o balão dela. E essas antenas, as extremidades do dipolo, estão sustentadas naquela árvore, está vendo lá no fundo, e naquela outra árvore lá em cima. A colocação desses cabos, depois a gente mostra como é feito, mas é bastante simplório. Não precisamos subir na árvore não. Bom, aqui a antena direcional está já presa a um elemento da antena dipolo, por essas cordas aqui, e a antena vai ser suspensa, e a ideia é que ela tome a altitude e fique apontada para a direção da repetidora, que é mais ou menos essa, no sentido norte, leste-oeste. E também tem aqui a do meu carro, e talvez nós vamos usar o rádio do carro, ou o rádio da estação que está lá em cima, usando o crossband, inclusive. Bem, vou fazer aqui uma pequena demonstração de como é a nossa estação. O que você está vendo aqui é uma antena Morgain, foi lançado sobre as árvores aqui do sítio. Então vejo o fio de descida dela. Aqui então está uma das árvores apoiando, e a outra está aqui. Lá está a antena direcional, apontada para a repetidora de medianeira, está suspensa na antena dos 80 metros. A grande pergunta é como é que se coloca essa antena lá em cima. A suspensão dessa antena Morgain, ela chega até em cima da árvore. Na verdade, ela é arremessada. Na verdade, não é a antena arremessada, mas isso aqui é um estilingue. Isso aqui é um estilingue. E que se apoia deste modo aqui no braço. E com ele, a gente arremessa uma chumbada. Então, esse estilingue aqui, a gente arremessa uma chumbada. Nessa chumbada está amarrada uma linha de nylon. E ela vai atravessar, então, a copa da árvore. E depois a gente traciona uma corda. E com essa corda, a gente traciona e suspende as antenas em cima dessas árvores. Então, naquela árvore do fundo, lá está essa antena de 80 metros. Nessa aqui está apoiada a ponta da Morgain. Uma antena dual band para 40 e 80 metros. E essa árvore aqui está ancorando a ponta das outras duas antenas. Tanto da Morgain, quanto da antena de 80 metros. Então, aqui estão os cordantes. Estão as cordas aqui. Essa aqui é a corda que estabiliza a antena Morgain. E aqui estão as duas cordas que tracionam. Uma traciona a Morgain e a outra traciona a antena de 80 metros. Por isso que ela fica nessas altitudes aqui. Então, esse equipamento aqui é um equipamento que está sempre nas minhas traias. Que eu faço para lá e para cá. Nos nossos acampamentos, nos nossos simulados. Grato no Coreto e outros eventos aí. RED Estadual de Emergência de Rádio Amadores do Paraná. Papayanka 5 Zulu, Oscar Zulu. Chama estáções para realização de uma QSP. Papayank 5 Zulu, Oscar Zulu. Rede Estadual de Emergência de Rádio Amadores do Paraná. Chama estáções para fazer uma QSP. Papayanka 5 Zulu, Oscar Zulu. Rede Estadual de Emergência de Rádio Amadores do Paraná. Necessitando a realização de uma ponte entre estações. Ok, Papayank 1 Foxtrot Oscar Golf Aqui é Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Em simulado da Defesa Civil do Paraná A Rede de Emergência e Radioarmadores do Paraná O colega, por acaso, consegue fazer contato via Ecolink? Ok, tente conectar com a sala Paraná Com a sala Paraná E informe a... Essa aqui é a RG que eu estou operando Pode ser? Pode, pode Eu gostaria da sua gentileza E informar lá na sala Paraná De quem te escutar Dizendo que eu estou nessa frequência Aqui nos 40 metros, em 7.099 Boa tarde Boa tarde Papayank 1 Foxtrot Oscar Golf Gurgel Via Ecolink Tente acessar a sala Paraná E informe a quem lhe atender lá Que Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Está pela frequência de 7.099 Em 40 metros A informação é essa Para me sintonizar nessa frequência É Colombo 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 Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Colombo Colombo Roger, Roger Positivo Grato por enquanto Gurgel Lá a outra estação que chamou O QRZ Papayank 2 Novembro Romeu Tango Papayank 2 Novembro Novembro Romeu Tango Aqui é Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Rádio Operador Adir Colombo Estou pela cidade de São José das Palmeiras Oeste do estado do Paraná Realizando exercício simulado De rede de comunicação de emergência Boa tarde Boa tarde Muito bem Obrigado por aqui Sete mil zero noventa e nove Só passando Alguém Alguém Estou aí na perfeita Passa seu indicativo novamente Para eu poder Anotar por aqui Essa de parte Portugal está de 5 Antena Brasileira Balneário Oficial Estou levando a PRG Colombo Ok Preferência de tráfego Aqui para Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Teve uma estação que interferiu A prioridade de tráfego Papapapa 5 Retorna Papayank 2 Novemer Romeu Tango Repete o teu último QTC Positivo Rádio Amador Nelson É uma chamada simulada E é um evento De comunicação em rede Da rede estadual de emergência E rádio amadores do Paraná Positivo Rádio Amadores do Paraná O colega Por acaso consegue fazer contato Com alguma estação aqui do Paraná Via Ecolink Ou a PRS Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Simulado de tráfego Simulado de tráfego de emergência Através de rede de rádio amadores Papayank 5 Bravo Zulo Aqui Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Me reporta aí O teu QTH Papayank 5 Bravo Zulo Ok Papayank 5 Bravo Zulo Operador Zuma Como Zerlândia Uruguai México América Santiago A cidade De Curitiba Capital Nacional da Esperança Ok O seu nome por favor Ok Zumar É Colombo Adir Colombo É Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Estou na cidade de Cidade não Estou no interior do município De São José das Palmeiras Estou aqui no local isolado Aqui Nós estamos fazendo Um simulado Da rede estadual De emergência de rádio amadores É E Aí Estão chamando uns 40 metros Para ver se As estações próximas Aqui Conseguem receber Alguns QTH que eu tenho que passar Caso queira participar Eu passo algumas instruções Ok Papayank 5 Zulândia Ontário Zulândia São Luiz das Palmeiras Eu vou ter que procurar no mapa Porque não faço ideia onde é Tá bom Obrigado pela oportunidade Um grande abraço O certo é para você Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Papayank 5 Bravo Zulo Abraço Zulmar Papayank 5 Bravo Zulo É São José das Palmeiras Fronteira com o Paraguai Entre o Paraguai e aqui Tem um lago da Itaipu Binacional Anotado Anotado São José das Palmeiras Divisa com o Paraguai Ok Obrigado Positivo Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Que é RV Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Papayank 1 Foxtrot Oscar Golf A estação que chamou por último aqui Só um QRX Repete seu QTC Gurgião Papayank 1 Foxtrot Oscar Golf Oh Positivo Logo Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Oscar Zulo Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Papayank 5 Zulo Oscar Zulo Papayank 6 Zulo Oscar Zulo Homem foi passado Um lado Ok Um lado Um tempo Mike Lima Eco Roger, Roger, copiado Que foi passada a mensagem Para Papa Uniforme 5 Mike Lima Eco Obrigado pela Pela QSP Gurgel E nós vamos agraciar aí A sua participação com certificado, ok? Muito obrigado, muito obrigado pela participação Ok Eduardo Papa Uniforme 5 Mike Lima Eco Aqui Papa Uniforme 5 Oscar Zulo Desde São José das Palmeiras Preciso que você faça uma QSP Com os outros radioamadores da região Adiante, adiante com o QPC Tem papel e caneta na mão? Posição, adiante Adiante com o QPC aí Pode passar aí que eu vou voltar aqui Já passou a QSP Para o pessoal aí Ok Eu preciso que você me reporte para Cascavel Me reporte para Cascavel Que Baixadão Está em inundação Próximo QTC Vai falar Vila Rural Vila Rural Eu preciso que você transmita Para Rondon Que há pessoas doentes Reporte para Toledo Para providenciar combate a incêndio em Fazenda do Corvo Fazenda do Corvo Combate a incêndio a Toledo ISL Reporte para Palotina Reporte para Palotina Que é para atender abrigo no local de São Clemente Reporte a mensagem de Palotina Precisa de pessoas para socorrer os abrigados Que estão no abrigo em São Clemente Próximo QTC Trazer remédio Trazer remédio para Diamante do Oeste O remédio se encontra em Santa Tereza Ok Para Santa Tereza O remédio se encontra em Santa Tereza do Oeste Na localidade de Torbal Na localidade de Torbal Estão precisando de alimentos Que estão em Assis-Chateaubriand Entrar em contato com Assis-Chateaubriand Para a providência dessa alimentação Reporte ao último QTC aí Para Assis-Chateaubriand Fornecer alimentos Levar até a localidade de Torbal Torbal? Torbal é isso? Tango Oscar Romeu Bravo Alfa Lima O Bidu ficou lá no morro mesmo É, espera a fome Oi, Rom E o último QSL E o último QTC aí Para Cascavel também Providenciar roupas Levar até Casa Branca Cascavel Providenciar roupas E encaminhar para Casa Branca Ok Depois você me Eu vou ficar aqui a revenda E você me reporte Se todos os QTCs chegaram E as providências Estão sendo encaminhadas Ok É Só a Vila Rondão ali Pessoas doentes Ali eu vou passar para Cascavel E vai te dar o inundado Para Cascavel também O doente é para Rondão Mas pode ser Cascavel também Ok Eu estou sozinho aí Rondão Vou passar as BST para Cascavel QSL QSL Permaneça o QRV Papai Yank 5 Zulu Oscar Zulu QSL TKS Já retorou novamente QS 5 Estou em frequência O colega estava aí Tem preco Alô Marcelo Estou aqui Estou aqui Estou no Estou no sítio Aqui em Corvega Eu estou no máximo De alta Que eu pude Chegar por aqui Mas tranquilo Já que me ouviu É aí Mas basta Boa tarde A toda rapaziada Tá Então Mas tem que ir para o Corvega Aqui em TSC Positivo Emerson Boa tarde Tudo de bom Fala teu indicativo Teu nome Que eu vou replicar Para a estação coordenadora Alô Carvalho Seu Carvalho Seu Noé Depois você também O Emerson Te solicitou Já faça a QSP Anota aí A estação coordenadora É Papo Uniforme 5 Tango Uniforme Victor O nome do Rádio Amador Em Corvega Ele está em Corvega Nesse momento O nome dele É Emerson Ok Emerson Você tem As coordenadas Geográficas À disposição Aí Emerson Ok A capa Negativo Tá bom Negativo É isso aí É isso aí Tá ok O senhor pra você, e o seu Carvalho também vai buscar as coordenadas geográficas pra repassar pra você. Se alguma estação a mais aí não conseguiu ter contato com a estação coordenadora, PY5 Oscar, Romeu Oscar, pode solicitar a estação P5WMA que a gente faz a QSP pra estação coordenadora. Devolvendo a palavra aí pro SIG Andréia, PY5 Oscar, Romeu Oscar. Papaiante positivo, QSL P5WMA Marcelo, obrigado aí pela QSP por aqui Andréia, Papaiante 5, Oscar, Romeu Oscar, obrigado pelas informações aí do Emerson, daí fico no aguardo dele e do Carvalho. Conforme for possível, você vai me repassando. E aí se tiverem outros radiomadores na rede aí está à disposição. Descutei, só um instantinho. Estaremos aí até 17 horas à disposição de vocês. Deixo aí a frequência livre à disposição, quem tiver dúvidas ou se tiver outros radiomadores chegando por aí pra que adentrem ao nosso simulado da QAE da Corpedec. Papaiante 5, Oscar, Romeu Oscar. Torno, Papa, novembro. Papa, uniforme, quinto novembro, rapa, Charlie. Quinto, Biratã, Paraná. Se aí a coordenadora tiver oportunidade, eu posso aí enviar a latitude e longitude aí aonde que eu me encontro aqui, tá joia? Só um instantinho. Ok. Sempre dá espaço de mic aí entre câmbios, tá bom, galera? Porque às vezes alguma estação prioritária pode adentrar e solicitar alguma emergência. O Eduardo, foi você que solicitou junto com a estação coordenadora? QSL. Tem aqui as coordenadas, posso passar? Ok, Eduardo. Aguarde que eu vou ver aqui a possibilidade com a estação coordenadora. Andréia, o Eduardo tem as coordenadas geográficas lá também. E assim que você puder anotar dentro do teu espaço aí da oportunidade, você pode falar que eu repasso a QSP, ok? Tá, ok. Vamos na ordem aqui, então. O Carvalho, P5, novembro Alfa Charlie, me passa então tuas informações aí primeiro. Tô no aguardo aqui. Papo X5, Oscar, o meu Oscar, pra P5, novembro Alfa Charlie, Carvalho. Boa capa. Vamos por aqui, Papo Uniforme, quinto novembro Alfa Charlie. Informação aí pra passar pra coordenadora. Latitude 24.500 e cinquenta e seis. Longitude 52.927.10. Carvalho, só confere. Latitude 24.556 e longitude 52.92710. Confere. Altura 505 metros nível do mar e velocidade aí do vento no momento 1.82 km por hora. Positivo QSL, Carvalho, muito obrigada. Aí eu vou passar então pro Marcelo, P5, WMA, pra fazer a ponta aí o QSPM e passar os dados do Eduardo lá de Marechal. Tá contigo então, Marcelo. QSL, estação coordenadora. Obrigado, de retorno P5, WMA. Alguma estação em emergência pra falar? Não, Eduardo, passa por gentileza a sua coordenada geográfica que eu vou repassar a estação coordenadora. Pode falar, Eduardo, P5, WMA, 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 54.3.24 é longitude a latitude 243324 QSL Atenção e estação coordenadora. Anota por gentileza. Positivo, pode ir. Estação DPO5 Mike Lima Eco, rádio operador Eduardo, por Marechal, Cândido, Rondon. Altitude 420 metros nível do mar. Longitude 54 3 3 vírgula 24 Essa é a longitude, ok? Repetindo, 54 ponto terceiro ponto segundo quarto longitude Ok? Longitude seria whisky, né? E latitude 24 ponto 33 ponto 24 latitude QSL 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 Tudo entendido aqui Marcelo Muito obrigada E Y5 Oscar Retornando para 5 WM QSL Papo Papo Uniforme 5 Mike Lima Eco Eduardo por Marechal Cândido Rondon Ok? Mas o Papo Uniforme 5 Não consigo lembrar agora o resto do indicativo dele que está lá em Ubiratã numa área rural com o caminhão com o guindaste levantando a antena dele fez um negócio bem bacana lá por Ubiratã o Jackson né? Tá bom Jackson? Um grande abraço para você obrigado pelo simulado da defesa civil na data de hoje do dia 20 de julho de 2019 Tá ok? QTC aí então o Baixadão está inundado repassado aí repassado aí para o pessoal de Cascavel né? O outro QTC aí Vila Rural tem pessoas doentes o contato era para ser para Rondon mas como estava sem estação foi repassado aí para Cascavel o outro QTC aí Fazenda do Corvo está com incêndio em Fazenda do Corvo não conseguimos contato com Toledo passamos a mensagem para Cascavel também Palotina tem abrigados pessoas desabrigadas em São Clemente foi passado aí por Palotina hoje obtemos êxitos no contato lá com o Walter P5 Victor Sierra Hotel por Palotina Trazer medicamentos em Diamante do Oeste o medicamento encontra-se em Santa Tereza do Oeste contato feito aí com Cascavel onde nós obtevamos êxito com a Andrea PY5 Oscar Romeu Oscar Assis não conseguimos contato com Assis então repassamos aí fornecer alimento para Corval aí passamos aí para o pessoal de Cascavel também o QTC levar roupas para Casa Branca QTC aí informado aí para a estação coordenadora de Cascavel onde também obteve êxitos P5 Mike Lima Eco rádio operador Eduardo por Marechal Cândido Rondon agradece a todos pelo simulado da defesa civil vamos aí anteninha caseira simples no alto da lança do caminhão MUC rádiozinho ligado na bateria do caminhão num lugar relativamente alto aciona muito bem a repetidora de Cascavel aciona muito bem a outra repetidora de Cascavel fala com o pessoal aqui da região mas não chega na base controladora mas agradeço a ponte QSP que foi feita pelo P5 Novembro Alfa Charlie que essa próxima oportunidade aí consiga contato direto com Cascavel com esse HT aqui nós estamos escutando a repetidora de Medianeira aqui atrás aqui atrás está meu carro e nele eu tenho um rádio que faz uma operação chamada crossband então a repetidora lá em Medianeira funciona na banda do VHF e esse rádio aqui ele está em UHF então quando a gente aciona ele o rádio do meu carro recebe em UHF e retransmite faz o cruzamento das bandas por isso crossband e manda para Medianeira então esse rádio ele tem uma baixa potência aquele está programado para 1 watts apenas só que o rádio está transmitindo em 25 watts o do meu carro então ele consegue acionar essa repetidora de lá então esse cross repeater a repetidora de banda cruzada ela é muito eficiente nas situações de emergência e por isso que eu usei parte dele do simulado infelizmente a posição onde que está o carro aqui que é perto da da casa onde que eu instalei a base de operação ele não consegue emitir um bom sinal até a repetidora Medianeira e acabei utilizando então a antena direcional que nós vimos suspensa lá mas se eu colocar o carro aqui em algum ponto alto que ponto alto nós temos aqui nesse local em vários deles pode ver aqui é um exemplo mas deixa eu girar aqui ó na verdade eu estou circundados por montanhas efetivamente esse local aqui é um local de difícil comunicação e o objetivo justamente do simulado foi estabelecer uma comunicação em local de difícil acesso esse local aqui já sofreu inundação e embora tenha um risco é muito pequeno mas é um local que tem efetivamente inundação tem um rio muito grande aqui que passa bem nos fundos que nós estamos aqui que é o chamado rio São Francisco Falso o pessoal da região aqui conhece ele por rio do Corvo o Corvo Branco mas a ideia foi justamente essa então hoje só pra gente saber como foi o desenvolvimento da simulação eu chamei em 40 metros um radioamador do Rio de Janeiro chamado Gurgel me atendeu ele eu pedi pra ele entrar em contato com via Ecolink na sala Paraná ele me confirmou que entrou em contato e depois aqui a casa a gente tem nessa casa aqui nós temos disponibilizado internet via rádio mas tem uma internet até razoavelmente eficiente e depois eu acabei ainda passando um QTC via via internet para dizendo em que frequência que eu estava e aí os radioamadores especificamente o radioamador Eduardo de Marechal Cândido Rondon o Papa Uniforme 5 Mike Lima Eco ele acabou recebendo a minha acabou entrando em contato comigo nós vimos aí na conversa nos vídeos e aí ele foi retransmitindo a notícia então ele foi fazendo as pontes ou foi transmitindo as notícias então a ideia desse simulado foi justamente fazer com que as informações de um local ermo isolado e atingido por uma situação completamente adversa conseguisse ter a confirmação ou estabelecer contato externo então esse contato que foi feito com o sujeito do Rio de Janeiro com o senhor Gurgel já é um elemento mais que suficiente para começar uma rede então a ideia de rede é ligar os vários pontos ou seja as várias estações de rádio e começar a distribuir a informação e trafegar essa informação então uma rede de emergência ela parte ou tem que ter esse princípio tem que ter essa ideia e justamente baseado nesse princípio é que nós bolamos esse simulado e é uma ideia é uma circunstância que a gente tem que discutir bastante pensar na efetividade desse tipo de rede de como funciona então o rádio o rádio amador ele está disponível para a defesa civil efetivamente para montar uma cadeia de rádio vamos ampliar ou modificar um pouco o conceito em vez de ir rede em si nós temos que desenvolver então uma cadeia de rádio e estabelecer comunicação a longa distância a curta distância radinhos de VHF é tranquilo então numa situação de socorro aí o socorro funciona de um jeito agora rede rede a gente tem que pensar em longa distância e por isso que fizemos esse simulado dessa forma aí